Uma Noite Uma Noite Reparai que nos momentos mais difíceis Havia apenas umas pegadas na aranha E o Senhor Tu disseste Que andarias Sempre ao meu lado E o Senhor Tu disseste Que andarias Sempre ao meu lado Reparai Que nas dificuldades Havia apenas Umas pegadas na aranha Não compreendo Porque me deixaste sozinho Quando eu mais precisai de Ti E o Senhor Respondeu-me Meu querido filho Meu querido filho E o Senhor Respondeu-me Meu querido filho Meu querido filho Nunca Te deixaria Só Principalmente Nos momentos Mais difíceis Quando Veste na aranha Apenas Um par De pegadas Foi Foi quando Eu te pegai Álcool Vou Foi quando Eu te pegai Álcool Foi quando Lá 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 Obrigado.